A segunda-feira agora pra destacar segurança pública e um assunto lamentável e bastante triste, porque não revoltante, que aconteceu aqui na nossa região. Porque uma mulher foi morta no fim de semana no bairro Brilhante, aqui em Itajaí, e o principal suspeito desse crime é o ex-companheiro. Ao vivo, a repórter Juliana Senna e tem todas as informações. Oi, Juliana, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde pra você, pra todos que estão acompanhando o BG. Isso aí, um crime brutal. Nós não vamos mostrar as imagens, porque elas realmente são muito fortes, chocantes. Mas essa vítima, mulher de 39 anos de idade, foi morta com um tiro na cabeça no quarto da casa onde ela morava, na rua Edmundo Victorino, no bairro Brilhante, aqui em Itajaí. Esse caso aconteceu no sábado, bombeiros e polícia militar foram acionados, mas quando chegaram no local, ela já estava sem os sinais vitais. O filho da vítima, de 22 anos de idade, ele deu depoimento pra polícia, Marcelo. Ele disse que momentos antes do crime acontecer, o ex-companheiro da vítima esteve no local, bastante agressivo, ameaçando a ex-companheira de morte, inclusive deu alguns disparos em direção à mata, mas depois, de acordo com o filho da vítima, a situação se acalmou, então ele achou que tudo estava certo e retornou pro local onde ele estava. Momentos depois, ouviu mais disparos de armas de fogo, foi até a residência da mãe e daí encontrou ela já caída no chão do quarto, ainda com vida, mas em uma situação bastante crítica. A polícia militar, então, foi até o local onde o suspeito residia e também trabalhava como caseiro e com autorização do proprietário fez as buscas e encontrou algumas armas. No quarto dele, encontrou duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 12 e uma espingarda calibre 22, além de sete munições. Não foram encontrados os documentos dessas armas, por isso elas foram apreendidas e levadas para a central de plantão policial. A PM fez buscas naquela região, mas não encontrou esse suspeito, esse ex-companheiro que teria atirado nessa mulher de 39 anos. E a arma usada teria sido um revólver calibre 38. Eu volto com você no estúdio. Revoltante, Juliana Senna. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral nessa segunda-feira. É claro que a nossa equipe segue acompanhando e apurando todos os detalhes de mais essa situação chocante, né? A violência contra a mulher aí resultando em morte aqui na cidade de Itajaí. Agora a gente vai abalnear o Camboriú, porque a Guarda Municipal atendeu uma ocorrência de abandono de incapaz. Foi na madrugada de sábado, lá no bairro da Barra. Os agentes foram chamados e precisaram pular o muro para acessar essa kitnet. No local, gente, haviam duas crianças, uma de seis e outra de quatro anos. O Conselho Tutelar deu apoio e levou essas crianças para um abrigo. Aí, quando os profissionais retornaram para casa, encontraram a mãe de 25 anos, que então foi levada à delegacia de polícia. E claro que tiveram mais ocorrências, infelizmente, nesse fim de semana. Veja. Uma casa foi consumida pelo fogo no sábado à tarde, no bairro Vila Real, em Balneário Camboriú. Além dos bombeiros da cidade, deram apoio também às guarnições de Camboriú e Itapema. Sete viaturas trabalharam para apagar as chamas, que atingiram a residência de dois pavimentos. O primeiro piso era de alvenaria, mas o segundo era de madeira. Foi preciso arrombar o portão da casa vizinha para seguir com os trabalhos. Teve vazamento de gás e, de acordo com os bombeiros, a construção não havia qualquer sistema preventivo contra incêndio. O fogo foi controlado e não houve feridos. Um corpo foi encontrado por um homem durante uma pescaria em Balneário Pissarras. Ele relatou que pescava em um rio quando encontrou o corpo que estava submerso na água, ao puxar um anzol de pesca. Ele sentiu que a linha estava pesada e viu o cadáver. Uma equipe de socorristas foi acionada e entrou na água. O corpo da vítima apresentava um corte na cabeça e foi levado ao IML. Uma empresária de 26 anos morreu na madrugada de sábado, depois de bater a moto em um poste, no quilômetro 134 da BR-101, em Balneário Camboriú. Ela morreu na hora. Bruna Beatriz Veit era moradora de Balneário Camboriú e tinha uma clínica de estética na cidade. E tem mais. Uma criança ficou ferida depois de bater a cabeça em um prego, em um parquinho infantil, isso na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Segundo a prefeitura da cidade, o local foi interditado ontem e segue sem funcionar hoje, para que uma equipe possa verificar a situação e então fazer os reparos. A Secretaria de Obras informou que a manutenção dos brinquedos do parquinho é feita diariamente. Por meio de nota, a prefeitura lamentou o que aconteceu e disse que se mantém à disposição para auxiliar a família no que for possível. O sábado...